Chegou o sorriso, venceu, depois chorou, então foi ele Quem consolou sua tristeza, da certeza de que amor tem de seus participantes Chegou para fazer as pazes, mas depois fui ele Quem dele precisou, e ele então me socorreu E o nosso amor, o sorriso que veio pra ficar Mas uma vez, o todo da vida Põe mexe uma mãe em paz, brigas nunca mais